Admiração Admiração A maravilha é total A maravilha é total Admiração 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 é sincera Adversidade Adversidade enriquece A variedade A variedade surpreende Simpatia A convivência reina A ligação A ligação O link é forjado O link é forjado A conexão A conexão A conexão A conexão é criada A conexão é criada Cumplicidade 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 O vínculo cresce O vínculo cresce Amizade 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 A amizade A amizade fica mais forte A amizade fica mais forte Amizade Gentileza 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 A bondade conforta A bondade conforta A bondade conforta Generosidade Generosidade A generosidade se move A generosidade se move Ajuda mutua Ajuda mutua A ajuda mutua alivia A ajuda mutua alivia Solidariedade Solidariedade A solidariedade une A solidariedade une A gratidão A gratidão O reconhecimento se manifesta O reconhecimento se manifesta A partilha A partilha A partilha está feita A partilha está feita A reunião A reunião A reunião começa A reunião começa O evento O evento O evento O evento une O evento une A celebração A celebração A comemoração A comemoração está a todo vapor A comemoração está a todo vapor A reunião A reunião O encontro O encontro une O encontro une O encontro une Celebração Celebração A festa A festa está a todo vapor A festa está a todo vapor A atmosfera A atmosfera A atmosfera é festiva A atmosfera é festiva A convocação A convocação A chamada é lançada A chamada é lançada O convite O convite O convite é enviado O convite é enviado O compromisso O compromisso A nomeação A nomeação é fixa A nomeação é fixa Interação social Interação social A interação social é fluida A interação social é fluida A interação social é fluida